para começar o nosso casal de corujinhas aqui a gente vai começar fazendo como se fosse puxar uma letra u aí umas curvinhas para cima ali uma letra u dando uma consertada nas bordas aí daí agora do outro lado pessoal a gente vai fazer o mesmo mesmo esquema como se fosse uma outra letra u do lado e dessa primeira bem arredondadinho puxa a linha para cima faz uma curvinha de novo aí dando mais um acertado no contorno agora puxa uma linha curva por cima fechando em cima do primeiro aí agora no segundo a mesma coisa uma linha curva fechando em cima dando mais um acertado no contorno aí vamos puxar como se fosse um morrinho ali para cima ali ó e desce aí do outro lado a mesma coisa como se fosse uma meia lua virada para baixo agora a gente faz outra linha curva aí para fechar como se fosse um vai lembrar o formato de um olho em cima pessoal a gente vai fazer meio como se fosse uma ponta de uma flecha aí você pode ver e agora outra linha curva ali para fazer o olhinho da coruja fechado faz uma linha curva e vem com outra por baixo fechando do outro lado mesma coisa como se fosse uma meia lua bem miudinha bem pequenininha para duas bordinhas do lado vai ser as asinhas da nossa coruja agora vou puxar três círculos vai ser um do meio maior e os do lado vai ser menor um pouco para fazer os pezinhos da coruja agora vou desenhar outra asinha duas asinhas da outra coruja agora o mesmo esquema do outro uma meia lua ali fazer aquele detalhe que vai ser da cabeça dela puxar duas linhas curvas aí como se fosse dois morrinhos aí lembrando uma letra M ali no caso fazer como se fosse uma pontinha de uma flecha ali agora eu já vou fazer como se fosse como se fosse duas meias lua aqui virada para cima agora no caso não é melhor virada para baixo como se fosse duas meias lua bem pequenininha vai ser os olhinhos da nossa outra coruja dei uma apagada ali das corujinhas elas tem uns detalhezinhos como se fosse umas pintinhas estou desenhando elas com o lápis agora agora na outra o mesmo detalhezinho e os pezinhos um círculo maior e dois pequenos em volta dos lados dei mais uma consertada no bico dela e é isso agora vamos aí pessoal contornar o nosso desenho então a gente vai mais uma vez relembrando né fazer como se fosse uma letra U fecha ali em cima do outro lado a mesma coisa fecha ali em cima de novo puxa como se fosse dois morrinhos ali nas duas aí a gente vem desenha como se fosse uma ponta de uma flecha ali lembrando faz como se fosse essa meia lua virada para cima aí na primeira eu já estou preenchendo com o canetão faz essa linha curva aí depois vamos fazer o outro detalhe do olhinho ali lembrando que essa corujinha tem como se fosse uns cílios ali desenhados aí os pezinhos ó são dois círculos menores e um maior no meio as asinhas duas voltinhas ali do lado e eu vou estar desenhando um galhinho que tem ali embaixo na imagem que eu peguei como base duas folhinhas fazer uma linha aí uma embaixo e outra do lado ali para dar um destaque a mais para o desenho agora eu contorno o galho ali as folhinhas e agora pessoal a gente vai contornar aqui quer dizer contornar não pintar com lápis marrom bem escuro agora a parte de cima da nossa corujinha e vem preenchendo com lápis aqui eu carquei bem o lápis mesmo para ficar bem forte a pintura daí as asinhas da primeira corujinha vai ser marrom bem forte também e eu vou usar o mesmo tom para pintar esse galhinho que está aí embaixo agora eu vou usar um lápis amarelo para pintar os pés aí da nossa corujinha vamos lá então os pés e o bico agora pessoal vou estar usando um lápis vermelho aí para colorir a asa da nossa segunda corujinha aí beleza e daí depois um lápis agora eu vou usar um tom de cor de rosa para estar colorindo aí o rosto da nossa corujinha e depois bom primeiro eu vou passar o lápis bem acargado mesmo um tom bem escuro de cor de rosa para ficar bem escuro a primeira parte aí depois eu pego o lápis o mesmo lápis a mesma cor eu vou passar bem leve para ficar uma tonalidade mais clara daí no caso e vamos colorindo preenchendo aí o rosto da nossa coruja nossa segunda corujinha agora eu vou pegar um lápis aí uma cor de pele e preencher a parte de baixo daí pessoal beleza o começo é assim que vai ficar aí eu peguei um marrom mais clara para colorir aí o rostinho da primeira aí eu resolvi acargar um pouco mais o lápis para ficar uma tonalidade mais bem mais escura aí senão ia ficar muito clarinho demais não ia dar muito contraste e vamos preenchendo aí o rostinho dela de marrom daí aqui eu acabei usando a mesma tonalidade do rosto dela aí para preencher essa parte de baixo só que daí eu passei mais de leve o lápis então esse foi o vídeo de hoje muito obrigado de coração por estar aqui comigo curta, comente, compartilhe se inscreva aí no canal espero que tenha gostado desse desenho e até o próximo valeu, fui!